O que é argamassa estabilizada? Argamassa estabilizada é uma argamassa pronta para uso, já no estado fresco, e é capaz de preservar essas características por até três dias. Ela é uma mistura industrializada de cimento, areia, água e aditivos que preservam essa estabilidade. Ela vem com caminhão, caminhão betoneira, que a gente conhece, só que no caso ele está transportando a argamassa, e após chegar na obra, ela é distribuída nesses reservatórios com capacidade nominal de um metro cúbico. Para preservar as características, é colocada uma lâmina de água, como está demonstrado aí na foto ao lado. Aqui são exemplos do emprego da argamassa estabilizada em alvenaria estrutural e em revestimento interno. E a grande vantagem dessa argamassa é que quando ela é empregada, ela tem o mesmo comportamento das argamassas comuns. Aqui está o exemplo em fachada, onde ela tem uma grande vantagem logística, por não ter o equipamento de mistura, não utilizar água e energia da obra, e está pronta para o uso do operário, quando ele vai trabalhar na frente de execução. A norma de argamassa 13.281 já traz os requisitos necessários, que servem para qualquer tipo, no estado fresco e no estado endurecido. E ainda, essa argamassa é muito competitiva em relação aos outros tipos tradicionais. Mesmo assim, não pode deixar de fazer os panos testes, que estão indicados na normalização. Aqui é um exemplo de um pano teste, nas mesmas condições que vai ser executada a fachada, com projeção de argamassa sobre chapisco. E ali um exemplo do desempenho do revestimento, um ensaio de arrancamento sobre uma alvenaria estrutural. Esse vídeo foi oferecido pela Supermix, e saiba mais no nosso canal do YouTube Alexandre Brites. Até a próxima!